Onde a gente vai agora? No cóstoco. Olha, pra ir no cóstoco a gente leva a caixa térmica, porque geralmente a gente compra produtos que são gelados. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai lá no cóstoco, ou cóstico, como os brasileiros falam, e fazer as comprinhas. A gente tem ido uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, e aqui a minha baixinha, ela quer ir aqui atrás com a gente. Não é que eu não quero que eu tenha ciúmes, a verdade é que eu quero ficar com o meu irmãozinho. E eu tenho um problema, que se eu ficar olhando muito pro celular, ou mexendo nele, eu fico enjoada dentro do carro. Então é até bom que ela fique aqui brincando um pouquinho com ele. Né, Lili? Você me ajuda, né? Olha, o Du tem mania de sair sempre com um cafezinho na mão. E ele toma só esses cafés aqui, sem açúcar, sem nada. Né, amor? Uhum. Então aqui no Japão é comum ter esses cafés de garrafa, e se toma gelado, né? Mas é bem mais fraco. É bem mais fraco, né? Em comparação com o café do Brasil. A gente gosta muito daqui nessa cidade, porque ela parece bastante com São Paulo, com ABC, onde a gente morava. Tem essas ruas largas, tem prédios. O comércio também é bem movimentado. Tem praticamente de tudo perto de casa. Então tem um contraste, né? Atrás de casa tem horta, tem lavoura, plantação de nabo, plantação de batata, de arroz. E aí você anda alguns quarteirões, você já tem comércio, você tem shopping, você tem avenidas. Aqui neste posto Shell, tem até atendente brasileiro, que é inclusive colega do Eduardo na fábrica. No final de semana ele faz um biquinho aqui, um arubaito. Olha aqui, uma das coisas que tem aos montes no Japão, Patinco. Que é a perdição de muita gente. Tem gente que gasta todo o salário nesse lugar. Aqui. Um dos costumes que a gente pega aqui no Japão é carregar sempre uma bebidinha. Aí o chá verde vai bem, né, Li? Uhum. Você não gostava e agora toma, né? Uhum. Vixe, tem alguém com sono. E uma dica, você que tem mania de comprar bebida nas maquininhas. Geralmente custa 110, 130 ienes, né? Aí você vai no mercado, você compra a mesma bebida e paga 60, 70 ienes, né? Né, amor? Depende da promoção, depende do dia. Você paga bem mais barato, dá pra comprar quase dois no mercado. No café dá pra comprar dois. No café dá pra comprar dois, né? No garacão. Então a gente, quando vai no mercado, aproveita pra pegar algumas garrafas pra carregar nos passeios. Aí evita de ficar gastando nas maquininhas. A latinha lá. E esses pezinhos, neném? Hein, Eric? Dá pra comprar aquela caixa, sabe? Depois compra de café. É? Ó, esse é o povo fitness. É, irmão. Hã? Povo fitness, né? Olha, olha, tem fila até pra entrar na academia. Chegamos no costoco. Eu sempre deixo o Eric com o Eduardo no canguru. Eu carrego ele a semana inteira, agora é a vez dele, né? Entrada. Horrível. Tá começando a encher. Entramos. Aqui é a área dos eletrônicos, as TVs. Aqui a gente chegou na área dos legumes, das frutas, dos pães, dos bolos. A gente entrou agora na câmara liberada. Oi. Foi blusa, menina? Sim. Vamos ver o que que tem aí nisso. Cogumelos frescos, olha. Gengibre. De vez em quando eu pego esse daqui pra fazer conserva. Tem rovinos. Gengibre. 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 Bardana. Quem gosta de bardana? Isso daqui é aquele... Encom. Que é raiz de Lótus. Faz bem pra saúde. Eu vou pegar cenoura Fui blusa Vou pegar cenoura porque tá super barato Olha, olha o preço Tem 2kg de cenoura R$358 Geralmente tem abobrinha Hoje eu não estou vendo Cabanete Aqui abobrinha Mas tá caro, hein? Quase um aqui 900 gramas Fui por R$899 Eu vou pegar o pino Olha o preço Tem 5 pesos Brócolis Preciso do brócolis Tem 3 É mais ou menos O preço do mercado Aqui no mercado é menor Amanhã tem um churrasco A gente tava pensando em comprar Essa salada pronta aqui, ó R$598 Aliás, o churrasco foi cancelado, né? Que amanhã vai chover Olha o nabo Baratinho R$129 Olha o tamanho Aqui as frutas vermelhas Aqui tem o blueberry Aqui tem... Muita boesa Tem o churrasco E o churrasco Olha que legal Olha esses morangos aqui, ó Olha ele Nossa, meu Deus do céu Né? Hum, né? Mas quanto será? R$1.698 R$1.550 Olha as castilhas As ruas daqui são muito boas Olha, tem abacaxi cortado também A gente gosta de pegar A banana Banana orgânica R$1.360 Por R$280 Aqui é a parte dos muffins São dois Dois pacotinhos Desse por R$899 Tem de blueberry Tem de abóbora Tem de banana Lá atrás tem de chocolate Aqui tem os donuts R$1.698 Bastante, né? Vem bastante, né? Essa daqui parece que é pucanha, né? Vem da pesquisa américa Calimbo, calimbo, calimbida Olha o que a gente vai pegar Essa daqui, né, amor? A gente compra assim, ó Depois a gente fraciona em Cada meio quilo e congela Ai, eu não consigo pegar Tem a parte do assado Olha, tem franguinho Tem frango assado inteiro Realmente a gente pega Realmente a gente pega um porque Achei super barato Vamos escolher um aqui Bem douradinho Aqui é o famoso rolinho A gente não sabe como chamar Olha isso Camarãozinho O molho Começa a parte de frutos Do mar Olha Olha assim São gigantes essas pizzas Acho que pra assar vai ter que cortar em pedaços E estando fracionado Olha aqui, ó Sushi Impressivo Ponte Ponte Pegue aí, rapaz É, olha Aviar de salmão Ah, né? Hum Muito Aqui tem a parte dos iogurts Geralmente a gente não compra nem o iogurte aqui no posto A gente compra no mercado Né? Ovos Leite Leite de rocaido Olha Deve ser bom, né? As coisas acho que valem a pena Isso aqui é muita Gabriel Isso aqui Vem muito, né? Vem seis de um quilo Pra falar a verdade A gente não compra nenhum produto de limpeza aqui A gente A gente A gente A gente acha que a quantidade é muito grande Então Costumamos comprar na farmácia Ou no mercado Conforme a necessidade Aqui a família é grande Eu acho que compensa É, agora que nós somos em quatro Talvez algumas coisas Olha as fraldas Olha as fraldas Panço Três oitinhentos e dezoito com Cento e oitinhentos e quatro É, o Eric vai começar a usar a L Daqui a pouco Olha esse canguru aqui Quanto que tá custando De sete mil quatrocentos e oitenta Olha o que tem aqui Tem o sol Quanto tem aqui De quantos? Três Aí Cinco litros Cento e setenta ml Olha o preço R$18,98 Para quem mora no Japão Costuma limpar a casa Limpar o chão Com lenço umedecido Esse daqui é muito bom Ele vem bem molhadinho Em vez de a gente usar pano Não pode usar pano também Mas é mais prático usar esses lenços Que a gente pega e joga fora Então essa seção de produto de limpeza A gente não compra muita coisa Olha a parte dos sorvetes Olha o açaí Cheesecake Aqui tem as frutas congeladas Frutas vermelhas Frutas vermelhas congeladas Morango Ervilha Tá na embalagem Como se fosse uma bebida Mas são bombons Olha o tamanho do panetone Geralmente aqui tem Panetone do Balduco Ah, tem lá do outro lado Olha o chocolate Antes da pandemia Tinha bastante coisinhas para experimentar Agora tem menos, né amor? Tem bem menos Tem bem menos E já pega um pão de queijo Olha que tem pão de queijo Esse pão de queijo é muito bom Aposto de congelados aqui Tem bastante coisa Olha só o pacote de batata sul Esse vem dois quilos Geleia de morango Essa geleia acho que eu já comi do Brasil Aqui tem a manteiga de amendoim Olha a Nutella Olha o tamanho da Nutella A Lívia disse que nunca comeu Nutella Ô dó Seu preço Essa Nutella de um quilo Tá 1118 É muita coisa, né Lívia? Não dá não Aqui o leite de amêndoas Muito gostoso Esse leite de amêndoas Aqui se toma bastante suco de tomate E eu não gosto Mas japonizada toma Eles gostam Uma vez eu falei assim pro Du Du, compra aveia lá no posto Aí ele veio pra mim com essa caixa aqui De aveia Que vem quatro quilos e meio de aveia Isso já faz uns dois ou três meses, né? Acho que faz mais Acho que faz mais E ainda tem Aí como ele vem em grãos Meio Meio grandinhos Eu acabo triturando no liquidificador pra fazer farinha Aqui os cereais Cornflakes Esse daqui é o mais famosinho aqui do Japão A gente compra no mercado Mas a gente compra outra versão Que é mais gostosa que essa aqui Tem o panetone da Balduco Esse daqui é o preço Não sei se é 28 De um quilo Quer dizer, não tem um quilo, né? Não tem 18 gramas Quanto que tá aí no Brasil? Aqui são Os pacotes de arroz Ali do outro lado São os mozos de tomate Uma coisa que a gente sempre pega aqui É esse queijo parmesão Que vem aqui em dois Custa R$ 1.698 Mas se você for comprar no mercado Ele é bem menor E o preço daqui Compensa Olha o fix Pecinho Rala pena Olha o tamanho dessa azeitona Aqui em cima Essas são coisas que a gente nunca pega A gente veio pegar feijão Na verdade Feijão parioca R$ 788 Dois quilos Dois pacotes De um quilo, né? Tem feijão preto também Deixa eu prestar Aqui também vem de roupa O ruim de você comprar roupa Nesses lugares É que você encontra Muita gente Com a mesma roupa Que você na rua Mas eu acho que Pra comprar Cueca Tem calcinha De criança Meia É bom Olha aqui Olha aqui os chicletes O pessoal Consome bastante ciclórico Isso aqui Salgadinhos Olha o tamanho Dessa Pacote de batata R$ 5,98 Esse aqui Vem pacotinhos Dentro R$ 5,98 Mas a batata Mais conhecida Aqui Entre os japoneses É essa daqui Da Calbi Eles gostam muito Dessa daqui Com Nori Nori Shio Essa daqui É a tradicional Ela é Só com sal O pessoal Gosta bastante Dessa daqui Com Consome Que é um molho Fica um pouco Docicada A batata Aqui tem Um mix De frutas secas Qual é o preço? R$ 2,58 O preço Aqui É um mix De nuts Também Tá R$ 2,58 O mesmo preço Aqui É castanha De caju R$ 1,628 Essa salgada Essa sem sal Tem a Orgânica Que é um pouco Mais cara Olha o tamanho Dessa castanha Ela é grande Comparada com aquela Do lado ali Tem nozes Macadâmia 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 Tá dentro Da Da casquinha Ainda Comprei Essa daqui É gostosa Vem Vem até Cranberry Vem flocos De De coco Vem passas Mas a única Coisa ruim Que eu achei Foi que Vem muito Quebrado A gente Já vai Embora Não dá Pra enrolar Muito com Criança Porque elas Começam A ficar Com fome Começa A ficar Chata Então Olha onde A Lívia Foi parar No carrinho Papai Tá empurrando No carrinho Com o neném No colo Olha esse Urso Tamanho Do urso Sempre tem Alguém Que compra Mas não tem Onde colocar Se for Comprar um Desse Em casa Olha Depois Da Compra A gente Geralmente Passa Aqui Pra Comprar Um hot dog Ou sorvete O sorvete Ele sempre Muda De sabor Agora É caramelo Até semana Passada Eu acho Que era Cury Que era Castanha Portuguesa E A gente gosta De pegar Esse hot dog Só pra Forrar O estômago Porque ele é Baratinho Você paga 180 Aí eles Te entregam Um pão Com a Salsicha Aí você Recheia Com cebola O molho De Picles E o ketchup E eles Te entregam Também Um copo Pra você Pegar Bebida Que é De fio Você pode Pegar Quantas vezes Se você Quiser Olha Aquele Hot dog De 180 Ienes O Eric Dormiu Aqui a Bebida Aqui o sorvete De caramelo Com leite Né Lívia Olha De água De álcool De álcool Pra limpar Mesa Teve uma época Que eles Fecharam Essas mesas Aqui A gente Não podia Sentar Pra comer Por causa Da Pandemia Né Lívia Olha O judiação Caiu um gergelim Na testa dele Tem outro aqui Caiu um gergelim Na testa dele Outro aqui Na cabeça O judiação A gente acabou De comer Agora a gente Vai embora E pra sair A gente precisa Mostrar o cupom Pra comprovar Que a gente Pagou a compra E ela dá Assim uma leve Olhadinha Né No carrinho Pra saber Se tá compatível Você poder fazer Compra aqui Você tem que ser Membro Tem aquelas Modalidades De cartões E os preços Das anuidades Amém 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 Amém